Foram enterrados hoje os corpos das quatro pessoas da mesma família que morreram soterradas em Pernambuco. No começo dessa noite voltou a chover forte em toda a região metropolitana do Recife. E para impermeabilizar o solo e evitar novos deslizamentos, a defesa civil começou a cobrir as áreas de risco com lonas plásticas. A ameaça vem lá de cima. O tempo na região metropolitana do Recife fechou de novo e voltou a chover forte. Nessa hora, quem vive em áreas de risco só pensa no que pode descer lá do alto. O medo que a gente tem é que essa barra deslize e que aconteça mais mortes, né? Em Olinda, mais casas foram interditadas hoje pela defesa civil. Lonas foram colocadas nas encostas para evitar que o solo fique ainda mais úmido. A orientação é para que os moradores deixem o local, mas muitos acabam arriscando. Não tem pra onde ir mais. Os temporais que atingiram o Estado esta semana deixaram 12 mortos. Nesta sexta-feira, quatro vítimas de uma mesma família foram enterradas em Camocim de São Félix, a 120 quilômetros do Recife. Eu perguntava a ele assim se não tinha perigo. Ele dizia que não, né? Eu confio em Jesus que tudo vai se aliviar. Em nome de Deus, agora o esquecimento não se acaba. A lembrança não se acaba. 1.600 pessoas estão desalojadas e 440 desabrigadas. Só em Olinda, mais de 180 pessoas tiveram que sair de casa. Elas foram para abrigos como esse, onde as doações não param de chegar. A gente está fazendo o máximo que a gente pode. A gente mora aqui há muitos anos, não conhece o pessoal. Talita perdeu tudo na enchente. Aqui, ganhou fraldas e leite para o filho de sete meses. O que está salvando esse momento. Roupa e comida também são distribuídas nos abrigos. Os materiais de limpeza são trazidos para esta sala, onde são separados. Hoje, há produtos suficientes para atender 150 famílias. Daqui, os voluntários saem direto para os locais que foram mais atingidos pela chuva. Eles trazem os kits para ajudar os moradores a limpar as casas que ficaram alagadas. Para quem perdeu tudo, esse gesto traz a esperança. Muito feliz, porque eles vieram com um bom coração de lavar, de ajudar os pobres. Porque realmente, se não for eles, a gente não tem condição de tirar essa lama toda dentro de casa. De coração, essas pessoas dão tempo e solidariedade. Eles perderam tudo e é nessa hora que a gente vê que nós pudemos fazer algo por alguém. É missão cumprida, muito prazeroso mesmo. E as crianças se alimentam do sonho de recomeçar. E agora, o que você mais quer? Volta para a minha casa, porque lá eu me sinto bem.